Bom galera, é o seguinte, ó, tô aqui com o Pedro, Pedro, obrigado, mano Pô, vai, eu mando o caramelo do Rio de Janeiro, mano Rio de Janeiro, Rio, cidade de Lisboa Não é não? Tem a música Marcelo D2 que é assim? Então é isso aí, galera, ó, lá da terra do Marcelão Tá aí, olha, Fast Video, olha só, vocês aí que já contratam a Fast Video aí pra os painéis de LED Saca só que o Pedrão tá levando aí, tá galera ali, não, tome aí, galera, não, tome aí Da HD ali, Punk Rock, não rolou, né, mas vai rolar, vocês vão, depois vocês trazem essa semana Que vai rolar, olha que legal que ficou aqui, hoje o curso com o Pedro Ficou legal a bagaça, mas isso daí, ó, tudo pra quê? Pra que a gente pusesse todas as opções aí de, de... Da máquina, testando aí o hardware, testando os softwares, colocando realmente eles em altíssimo Pondo na pressão Pra quê? Pra pôr na máquina quase explodindo Pra no seu evento ser tudo leve, certo? Porque no seu evento vai ser bacana pra caramba o negócio, certo? Ó, Fast Video, nós fizemos aqui, ó, mapeamento da maquete Então, super bacana, tem vários prédios no Rio O Rio Mapping Festival, que já é um festival super tradicional aí Tô esperando a galera do Rio Mapping Festival uma vez me convidar aí, mano Os caras, eu não vou chegar lá, né, de entrando, chegando aqui, que é paulista Qual é que é a sua, você tá chegando aí nas paradas Pô, pode me convidar aqui, tendo a data aí em agosto, né É só chegar de bermuda e chinelo, tá tranquilo? Chega de bermuda e os caras vão se espantar com a brancura Então, vamos falar assim, que você toma banho com o homo Então, aqui é o seguinte, ó, tá tocando um clipe ali pelo Vmix Tá vindo direto do browser, certo? É, só copiamos o endereço Então, ó, quando pedirem música nas festas, vocês já sabem Qualquer música dá pra tocar, é só copiar o endereço lá É só pôr lá, aqui, ó, lá, tá lá os gorilas do, 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 Tinti Studio Aquele cara que fez o, da Magna 1-44 E é isso aí, ó, ali, ó, o fantasma da Atmos FX Todo o material, o Pedro vai levar aí pro Rio de Janeiro E a feste vídeo que já te atende aí com os painéis de LED Agora é projeção mapeada, mano Projeção mapeada no bagulho, mano, o bagulho é louco Tá ali a caveira, certo? Aqui é onde o nenê chorou e a mãe não vê E é o seguinte, ó, além disso, nós temos, é Ó, colocamos aqui também uns softwares que eu nunca tinha usado no curso Por exemplo, o Magic Ó, que, le, gal Áudio, re, ativo, voa, na porada Então é o seguinte, galera Olha aí, áudio reativo, tá vindo do software Magic Software super bacana aí, olha que legal Ó, que, le, gal Ah, mano, para Olha aí, ó, pega o blend aí, olha É isso aí, galera Então, é o softwarezinho áudio reativo que tá rolando aqui Entrando via spout MadMapper, nós fizemos ali a máscara Ó, vamos pôr a máscara também pra rolar Deixa eu tirar essas linhas dela É só o modelo Olha que bacaninha aqui A máscara que faz sucesso aí, ó Bolo 360 graus, certo? Ou seja, olha lá, ó Aqui Vou dar uma volta Certo? Olha lá Aqui, gente A frente do bolo é ali onde eu tava, tá? Então, por exemplo Aqui pode ser a frente também Porque é duplicado Então, por exemplo Se a pessoa tá no casamento O que que acontecia? A pessoa chega no casamento Aí tem um bolo mapeado Aí o cara põe lá no meio do salão Jogando pra cá Aí a pessoa tá aqui Faz de conta que isso é a frente O projetor tá vindo de lá, certo? Aí o que que acontece? Ah, deixa eu ver esse bolo Entrou na frente e a sombra tapa, mano Isso era inadmissível, entendeu? Eu não conseguia conviver com isso Eu falei, mano Eu tenho que fazer alguma coisa Pra resolver esse problema E fizemos Então a frente do bolo é essa, gente, ó Isso é a frente Salão tá pra lá, abalado Olha lá, ó Tá até tocando gorilas ali Baladona, certo? A noiva quer tirar uma foto? Ela fica aqui Fotógrafo tira lá Tem sombra nenhuma Olha aqui Aí a pessoa chega lá A criança Ui, que legal o bolo Tô com o dedo no bolo Cadê a sombra da minha mão? Pega aí, ó Seus pelas sacos Cadê, ó Fica aí falando Aí, ó É isso aí, mano O negócio é o seguinte A gente fica aqui, ó Delira no bagulho Pra fazer o melhor pro seu evento A gente tava falando aqui Nós távamos falando Que acontecem várias coisas aqui Graças a Deus que acontecem aqui Resolve aqui A gente põe a máquina aqui pra fritar Pra tocar com ela muito suave Aqui tá tocando 13 layers Quatro programas enviando via spout Né? Porque um via NDI Três via spout Processando Vídeo do YouTube tocando ali Três Dois layers pra caveira Dois layers pra combi Dois layers Um layer pro bolo Quatro layers pra maquete Dois layers pro blend Ou seja, oito slices Vou mostrar a saída pra vocês aí, ó Quero saber Vai se lascar O pessoal fica falando aí Ei, quem faz pra isso É uma piada Aí põe lá o bagulho Com o negócio Com a barra de ferramenta Do Mac, mano Pô, fui no casamento Eu tava a barra de ferramenta Do Mac Quase que eu procuro Mano, qual é que é a sua, brother? Ah, não Tá tirando Tá tirando a favela Não Tá tirando Não pode Olha aqui, ó Vou abrir o panorama Pra vocês verem aqui, ó Da comp, ó Olha aqui Olha isso, ó Olha aqui, mano Certo? Olha a saída aqui, ó A saída é A saída é monstra, ó Olha aqui, ó Três screens, ó Duas datapads X4 E um monitor A parte Olha essa Olha aqui esse screen Quantos slices Olha esse outro screen aqui, ó Olha aqui, galera Olha o outro aqui, ó Cês tão pensando que a gente tá brincando aqui, mano? Olha ali o áudio re A Ti Vo É isso aí, galera Quero agradecer de novo Pedrão, obrigado Galera da Máfia e Cética da Luz Ajuda o Pedro aí, certo? Se ele tiver alguma dúvida, vocês, por favor Assim como vocês sempre me ajudam Ajuda o Pedrão aí Que é mais um membro da Máfia Furamos o dedo aqui, certo? E o negócio é o seguinte Dezenove não é vinte Você que não veio fazer o curso Vem logo Porque o outubro vai aumentar Tem correr? Tem correr? O outubro vai aumentar Não quero nem saber, certo? Pelo menos de um Pote de manteiga, mano Pote de manteiga Quinze conto Pô Não dá Não dá, mano E aí os caras vêm falar Vai aumentar por quê? E o meu queijo ralado Já viu quanto custa o queijo ralado, mano? Fala aí o preço da HD de dois sérios Que vocês acharam aí Pô, trezentos e cinquenta Quatrocentos Trezentos e cinquenta Tá mais barata, mano Certo? Achamos de seiscentos Seiscentos de... Seiscentos de... Um HD de dois sérios Para, mano Pare, vocês querem que eu não aumente o curso? Eu vou aumentar mesmo essa bagaça Vou aumentar mesmo Ó Então aqui, ó Tá as duas datapete X4, certo? Isso aqui não acha no lixo não, mano Certo? Então vocês vêm aí fazer o curso Vou te receber Vocês sabem que é brincadeira, mas é sério, certo? Pedrão, novamente Obrigado Sabe por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você vai assistir os bichinhos Canto do videomérico